Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta gravação é considerações iniciais sobre a anatomia do duodeno. O intestino delgado é formado pelo duodeno, jejuno e íleo e é o principal local de absorção de nutrientes dos alimentos que nós ingerimos. Ele se estende do piloro até a junção e é um íleo secal, onde o íleo, nesta imagem vocês conseguem visualizar aqui, onde o íleo une-se ao seco, que é a primeira parte do intestino grosso. A parte pilórica do estômago, nesta imagem fica melhor de poder falar sobre isso, a parte aqui está o piloro, a parte pilórica do estômago esvazia-se no duodeno, sendo a admissão duodenal controlada por esta válvula do estômago, que é o nosso piloro. O duodeno é a primeira e mais curta parte do intestino delgado. Ele tem aproximadamente entre 25 a 30 centímetros, também é a parte mais larga e a mais fixa do intestino delgado. Existe até uma curiosidade que é em relação ao nome duodeno. É basicamente devido ao seu tamanho ser aproximadamente a extensão de 12 dedos. Se vocês colocarem 12 dedos um do ladinho do outro, esse mais ou menos vai ser a extensão de 25 a 30 centímetros, que é o tamanho do duodeno. O duodeno segue um trajeto em forma de C, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, e ele está ao redor da cabeça do pâncreas. Então ele é uma estrutura mais larga, mais fixa que as outras porções, jejuno e ilho, e é em formato de C. Nesta imagem a gente consegue visualizar, voltamos para esta imagem que é melhor para poder visualizar, as paredes internas têm um aspecto ondulado, como vocês conseguem visualizar, com várias pregas cobertas por vilosidade intestinais, que aumentam muito a área de absorção dos nutrientes. Nesta porção do duodeno, nesta porção do intestino delgado, o duodeno é o principal local de absorção de ferro, no exemplo, o ferro é absorvido nesse espaço duodenal. Os primeiros centímetros do revestimento duodenal são lisos, mas o restante do revestimento vai ter pregas, pequenas projeções, vilosidades e projeções ainda menores, que são as microvilosidades. Essas vilosidades e microvilosidades aumentam a área de superfície do revestimento do duodeno, o que permite uma maior absorção dos nutrientes. Agora sim, na parte externa do duodeno, nós vamos ter uma camada circular e uma camada longitudinal. Estas camadas, basicamente, é o envolto serosa incompleta por uma extensão adventícia, tanto circular quanto longitudinal. Nós vamos apresentar estas glândulas duodenais, ou de Brunner, na submucosa, que secretam a solução alcalina, que vai neutralizar o quimo. O quimo é, basicamente, o conteúdo na saída do piloro, a entrada do bolo alimentar, nós vamos denominar como quimo, o nome dado a essa estrutura que vai transitar por dentro do duodeno. Nesse gif, nós gostamos muito nesse gif, aqui vocês estão vendo o fígado, vocês estão vendo aqui o pâncreas, e vocês aqui não estão vendo aqui o estômago, que ele foi retirado, e aqui está a primeira porção do duodeno, a segunda porção, a terceira porção e a quarta porção. O que nós temos? Nesta porção duodenal, do intestino delgado, nós vamos receber a bile, que é essa estrutura em verde, que desce pelo ducto colédoco, e as secreções do pâncreas, que vêm pelo ducto pancreático, eles se misturam com o bolo alimentar, com o quimo. Esse conteúdo da bile serve para auxiliar e ajudar na digestão das gorduras, e o ducto pancreático vai produzir o seu suco pancreático, para quê? Para facilitar também o processo da digestão, neutralizando aqui a acidez do bolo alimentar, uma vez que o bolo sai ácido do estômago, porque nós vamos produzir ácido no estômago para fazer a digestão das macromoléculas e micromoléculas em moléculas menores, que serão capazes de ser absorvidas pelo intestino delgado. Qual é a função, então, do duodeno? Sabemos que o intestino delgado, onde o duodeno se encontra, participa de processos digestivos, e é responsável por absorver nutrientes. Mas também sabemos que não é só o duodeno a única porção do intestino que faz a absorção, tanto a parte do jejum no hílio também. Falando especificamente do duodeno, a sua função é, ele é responsável pela absorção de proteína, carboidrato e lipídios. Essa, basicamente, é a função principal do duodeno, fazer a absorção de proteínas, carboidrato e lipídio. Além disso, nesta porção, neste gif que nós estamos mostrando, fica bem fácil de visualizar essa outra função, que é misturar o alimento. Então, nós misturamos o bolo alimentar com a bile no duodeno, e também acontece a emulsificação de gordura, ou seja, a quebra de molécula de gordura em partículas menores. Isso pelo processo da chegada da bile, e também depois, nesta imagem, a gente consegue visualizar a passagem do suco pancreático para a nossa porção do duodeno. Quais são os limites do duodeno? Ele começa logo no piloro, como vocês estão vendo aqui, aqui está o osteopilórico, então aqui nós temos, logo à direita desse piloro, nós começamos a porção do duodeno, e ele vai terminar nessa flexura do duodeno jejunal, que é a porção final do duodeno. A partir da continuidade dessa flexura do duodeno jejunal, nós entramos na porção do nosso hílio. Essa junção, basicamente, se nós fôssemos fazer uma relação com a coluna vertebral, esta primeira porção inicial, ela estaria a nível de L1, aí nós vemos toda a porção em C do duodeno, e a flexura do duodeno jejunal, basicamente, ela vai estar a nível da vértebra L2, a 3 centímetros à esquerda da nossa linha mediana, ou seja, a linha mediana está nesse ponto, mais ou menos, essa junção do duodeno jejunal está a nível de L2, 3 centímetros à esquerda, nesta posição nós vamos encontrar a junção entre a quarta porção do duodeno com o nosso jejum. O que nós temos aqui? A junção geralmente assume uma forma de ângulo agudo, que é a flexura duodenal. A maior parte do duodeno está fixada pelo peritônio, as estruturas da parte posterior do abdômen, e ela pode ser considerada, uma vez que ela tem essa fixação do peritônio, como uma estrutura parcialmente retoperitonial. Então, a gente pode considerar, alguns autores consideram a porção do duodeno como uma estrutura parcialmente retoperitonial. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor as considerações iniciais sobre a anatomia do duodeno. Esperamos aqui, num próximo vídeo, no canal Aula de Anatomia.